Priscila Alcântara anuncia nova era em sua carreira e surpreende a muitos com sua nova aparência no prêmio Multishow da Rede Globo. Ela escreve, aos fãs de Priscila Alcântara, o meu muito obrigado. Sou grata por tudo que vivi enquanto Priscila Alcântara. Só eu sei as alegrias, mas também as muitas dores que a bagagem desse nome me traz. Por isso decidi deixar ela por aqui e seguir sendo só Priscila. Queria que me conhecessem como a Priscila que canta. Como eu disse há 20 anos atrás, cantar não atender expectativas alheias, só cantar. Nesse novo momento desejo a vocês a mesma liberdade que eu encontrei para me encontrar. E que comece a nova era, que comece Priscila. No prêmio Multishow, ela chora ao ser abraçada por Caetano Veloso e receber elogios. Ela encontra a cantora Isa e a chama de inspiração. Luísa Sons elogia Priscila. Ela também se encontra com Leonardo Gonçalves. Priscila porém recebe muitas críticas. Renata escreve, morreu para as coisas de Deus e viveu para as coisas do mundo. Michael comenta, o feminismo destruindo mais uma. Jabez comenta, endemoniada como nunca. O cantor Marcos Freire comenta positivamente no post de Priscila e por isso também recebe críticas. O pastor Anderson Silva posta uma foto de Priscila Alcântara antes e no atual momento com a legenda. Presa na religião evangélica. Livre no mundo. Avatar pós-evangélico. A função do falso profeta e do falso ensino é desconfigurar a criação. O ladrão de João X não é o diabo, é o falso profeta causando coceira nos ouvidos. Nicolas Ferreira também comenta sobre Priscila. Ele diz, e pensar que há quatro anos eu criticava sua postura na igreja e fui atacado por muitos. Quantos cristãos que a seguiam não foram no mesmo caminho. Eis o fruto do relativismo teológico, que tudo inclui, até mesmo o pecado e nada transforma. E acrescenta um texto bíblico que diz, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Cláudio Borges, que antes era conhecido como Cláudio Mekup, que recentemente aceitou a Jesus e deixou a prática homossexual, também comenta sobre Priscila. Ele apostatou da fé atualmente e visivelmente uma das coisas que o inimigo faz na vida de uma pessoa que se apostata da fé e que se afasta de Deus é isso aqui ó, é transfigurar a imagem e semelhança que nós somos de Jesus. Você pode perceber que todas as pessoas que se afastam de Deus, que não tem Deus na sua vida, elas ficam com uma imagem estranha. Elas fazem mudanças no seu corpo para não se parecer mais um ser humano normal. Eles tiram a beleza do ser, sabe? E é uma das coisas que o inimigo faz, ele transforma a pessoa para que ela perca a imagem e semelhança que ela é de Cristo. Então, cara, tipo, eu fiquei muito assustado quando eu vi essa imagem, muito assustado. Estou sabendo que ela vai lançar uma música, um funk, com o bonde do tigrão. Então, cara, que nível chegamos? Cuidem, cuidem da sua fé, orem pelos seus filhos, orem pela sua família. Porque nesses últimos dias que está pré-chegando a volta de Cristo, o inimigo está lutando com todas as armas que ele tem. Então, nós temos que fazer o mesmo. Lutem com todas as armas que nós temos. E quais são as armas que nós temos? Joelho no chão, boca no pó e fé. Muitos também estão viralizando um vídeo em que Priscila Alcântara, em 2015, recebe na igreja uma palavra profética de alerta. Há uma cantora secular chamada Pinky, que ela é cheia de demônios, toda ferida. Ela tinha uma chamada de evangelismo e não fez isso. Você vai ter esse mesmo tipo de impacto na sua geração. Seja paciente, filha. Seja paciente. Você gosta de estar no palco porque você consegue se esconder atrás do palco. E quando você contar a sua história e você expuser, todas as partes que estavam quebradas. Todas as pessoas que estão feridas como você estavam. Elas serão consertadas. E quando você está no palco, você vai ter esse mesmo tipo de impacto na sua geração.